E aí você que tá assistindo o meu canal, esse aqui é a Irritada e eu sou a Bianca Lobitzki, tudo bem gente? Mais um vídeo de House Flipper para ustedes. Calma aí que sacude minha mesa toda aqui. Eu tô com um café aqui, só que o café está... Nossa, ô sensibilidade, tudo bem? Calma aí. Só que o café está sem... um pouco sem açúcar. E eu meio que queimei minha boca, então... Eu não achei. Olha, eu realmente tenho esperado que... Nossa, tá muito sem açúcar isso. Eu realmente tenho esperado que o jogo atualize e coloque novas casas. Porque vocês estão vendo? Não tem novas, né? Eu acho que a gente vai zerar o jogo com aquelas três casas ali, né? No caso, são duas, já que a gente acabou de comprar essa aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Assistam as propagandas, que isso me ajuda bastante. Ajuda a pagar as contas do mês. Gente, eu tô em estado de choque. Eu não sei. Nossa. Ela tá um pouco suja. E ela é um pouco grande. Tipo, calma aí. Um pouquinho só, sabe? É uma casa enorme. Eu acho que não vai dar em um episódio só a fazer essa casa como eu fiz no outro, gente. Porque... Ela é muito grande. Parece que tá suja pra caramba. Tá, aqui não tá suja aqui. Cara, como que a gente vai limpar ali? Não, sério. Como que a gente vai limpar ali? Eu tô rindo, mas eu tô... Eu não tô achando tanta graça assim, cara. Porque... Sério, como que a gente vai subir ali? Sério, não tem como subir ali. Pera aí, árvore. Gente. Ó, ele não... A não ser que ele... Dá pra subir por aqui? Não. Tá, calma aí. Vamos olhar aqui primeiro. Vamos olhar. É, eu pensei que estaria pior. Não está. Então, tá bom. Dá pra dar uma limpada aqui básica, né? As tchudeiras. Eu não entendo por que que pessoas deixam caixa de lixo no... Na prateleira. Eu tiro. Na verdade, eu deixo o lixo no quintal, lá atrás, na área de trás. E no dia do lixo, eu boto eles pra fora. Então... Não entendo. O que as pessoas não fazem é igual eu faço. É meio... Sem nexo, eu acho. As caixas verdes a gente não joga fora. Nem essas. Porque... Non-son-li-choes. Então... Ah, eu quero tomar café, mas o café tá tão sem gosto. Quer ver? Calma aí. Minha língua tá super queimada. Eu tô achando... Que vai pegar gosto só quando acabar o café. Quando ficar no finalzinho. Gente, essa luz é péssima. Não. Vamos botar uma luz aqui. Umas iluminaciónes. Porque... No... No consigo ver lo que passa aqui dentro. Então... Vamos colocar umas... Lamparinas. Aqui assim. Mais... Mais pro meio. Pra clarear isso aqui. Porque... Não é só porque isso aqui é uma garagem que tem que ser escura, entende? Ó, tá bom. Agora a gente vai pegar uma tinta branca. Vamos pintar de branco aqui fora. Porque branco dá a sensação de que tudo está maior. Que está limpo. Branco é a sensação de limpeza. Também não é só a sensação, né? É limpo. Então... É bem melhor quando põe as coisas branquinhas. Assim, entendeu? Vocês viram que o branco só deu pra pintar aquele pedaço de parede ali, né? Não estou entendendo. Tem que botar... É... Fermento nessa manteiga... Nessa manteiga. Tem que botar fermento nessa tinta pra ela render mais. Porque, olha... O que? Tá vendo? Pouquíssimo. O piso, gente, eu não vou mudar, tá? O piso eu vou deixar o mesmo. Porque... A garagem tem esses pisos mesmo, então... Não vejo por que mudar. Senão vai interferir muito. Não vai aí. Terminar logo pra cá. Aí depois a gente pinta pro outro lado. Eu já sei que essa casa vai ter 749 imóveis. Ah, eu vi que vocês falaram nos comentários que pra ser o quarto... Uma casa de... Pra aquela família... Um quarto tem que ter berço. Diferente, hein? Vou caçar o berço pra botar num quarto, pelo menos. Pra ver se aquela família aqui tá ali, do lado esquerdo, em última posição... Se eles aceitam... Comprar esta casa. Assim... Eu acho que eles vão comprar uma dessas casas... Uma dessas... Três casas. Porque... Porque... A casa é grande. Então vai ser de criança, sabe? Eita, deu uma lagada aqui. Real oficial. E eu vi que vocês falaram que querem sim... Vídeo... Ai, caraca. Vender essa aqui, comprar outra. Do computador, né? Que eu comprei um novo. Estou esperando chegar. Olha, gente... Olha, gente... Assim, eu já vou avisando que eu não vou estar arrumadona... Maquiadíssima com essas coisas não, tá? Porque... Eu, pra ser assim, eu... Tem que ser uma data... Sei lá. Tem que ser um dia diferenciado, sabe? Não que no meu termo, meu computador, não vai ser um dia diferenciado, mas... Vocês entenderam, né? Eu acho. Ó, pronto. Aqui a gente já fez essa... A garagem, já fizemos. Vamos olhar. Limpando aqui já. Eu amo essas escadas. De verdade, tipo... Amo muito, muito. Olha só. Eu acho que o erro de eu ter sido roubada aqui em Barbacena, que roubaram o meu tapete de bem-vindo, foi minha culpa. Porque eles põem o tapete de bem-vindo dentro da casa. Eu deixei do lado de fora. Então, eu acho que foi por isso que eu fui roubada. Um pá janela, né? Ah, eu já ia falar. O F não tá funcionando mais como lanterna, que é o flashlight, né? Só que eu estava apertando o G. Então, é claro que não iria funcionar, né, amiguinhos? Pra cá. Pra cá. Vamos olhar essa porta aqui. É que é a da sala, né? Eu tô achando esse piso muito escuro. Mas, por assim... Não é feio. Só tô achando escuro. Unnecessary. Sabe? Aqui vai pagar a garagem, né? Isso. Tá. Vamos limpar essa janela aqui. Porque, como eu não sei dos outros cômodos ainda, eu não sei o que eu faço aqui. Se eu deixo ela como sala de estar. Se eu faço um espaço pra... Pra veinha. Entendeu? Vamos olhar. Vamos deixar aqui. Essa aqui é o quê? Outra sala. Aqui é um banheiro. E a cozinha, tá? Eu acho que dá. A gente só tem que ver o que vai ser o quê aqui, né? Vamos ver o que tem que ser o quê? Vamos lá em cima olhar? Calma aí. Deixa eu tirar isso aqui da mão. Tá. Vamos aqui olhar. Quantos quartos temos? Aqui é um armário, né? Um quarto. Dois. Ah, esse tem B só. Dois. Tá. Tem dois quartos. A gente vai fazer um quarto ali embaixo. Por quê? Aquela família ali tem três crianças e uma avó. Entendeu? Então, vamos descer. Deixa eu ver qual que vai ser o quê aqui. Acho que aqui é bom ser a sala de estar. É bom não. Vai ser a sala de estar. Pelo fato de ser maior. Aqui a gente já empieza a vender o que não queremos. Que no caso é tudo, né? Viu? Tinha a foto do Héctor ali. Vamos, por enquanto, deixar assim. Vamos só limpar a janela. Vai ser um quarto de criança. São três crianças. Então, uma criança vai ter que ficar com a avó. Vai ser esse daqui de baixo mesmo, tá? Ela vai ficar aqui embaixo com a avózinha. Pintar. Vamos ver as cores. Na verdade, vamos botar a cama primeiro. O que tem que colocar aqui. Tem cama de solteiro? Não, tem cama de solteiro. Mas eu quero aquela outra cama. Que tem isso aqui, ó. Uma escrivaninha. Quero uma aqui. Já ia vender o interrompimento. Muito bom. Muito bom mesmo, entendeu? Maravilhoso. Né? Porque quem não gosta de... De fazer merda, né? Sou eu. Cadê aquela outra cama? Essa aqui é de solteiro? Ela parece ser de solteiro. É. Aqui. E a estante. Aquela estante branca. Essa aqui. O malo subiu aqui na mesa, gente. Eu acho que não vai dar pra botar outra estante do lado, devido a escada. Nós vamos colocar brinquedos. Brinquedos virados pra cá, é claro. Esse aqui tem que ser na janela. Pronto. Tem que fazer isso, gente. Porque senão não rola. Um quarto de bebê já tá pronto lá em cima. Mas, entre aspas, já está pronto, né? Então, a gente tem que dar o nosso jeito aqui embaixo. Mas eles ainda estão em último lugar na posição de venda, de compra dessa casa. Pena aqui, apenas um quarto infantil. Terá mais. Se a senhora paciência tiver, provavelmente vocês poderão comprar esta casa aqui. Olha, eles já... Meu Deus, eu tô gaga. Eles já reconheceram esse quarto como um quarto infantil, né? Então, já é meio caminho andado. Tá ótimo. E eu não sei lá nos Estados Unidos se pra eles é normal ter um quarto com... Tipo, a avó, ter um quarto com a criança. Eu não sei. Vou botar uma cômoda aqui. Calma aí. Malu, você vai ficar sentada aqui vendo o que eu estou fazendo? Vai, né? Então, tá bom. Ela tá em pézinho aqui do meu ladinho, sentada. Prestando atenção no que eu faço. Maneira se, tipo, a criança quiser dormir nesse quarto, nessa cama. E a avó tiver que subir escada pra dormir na outra, sabe? Calma aí. Só um pouquinho pro lado. Cortina. Cortona. Cortona é ótimo. Cortina. Aqui. De criança, meu amor. Tudo bem? De criança. Isso, querida. Tá maravilhoso, tá? Ó, parou o bug que tava, né? De colocar a cortina na... No nada, né? Que ela ficava pendurada. Em que a gente ia colocar outra cortina igual. Deixa eu ver. Ou não vamos, né? Pelo visto. Eu acho que não vamos. Gente. Por que esse jogo é assim? Sério? Não deixa eu colocar, então, persiana. Persiana, deixa. Eu não queria colocar persiana. Eu queria outra, né? Mas... Como não dá... A gente coloca essa mesmo. Aqui. Eu não entendo como essa persiana aqui, ela é presa na janela. Eu não sei aqui no Brasil se as persianas eram presas na janela. De verdade, eu não sei. Porque... Ó, aqui da dona velha. E esse tapete redondo que será... Turquesa. Tem laranja e verde. Não, tem que ser esse mesmo. É quarto de criança, né? Então, tá bom. Vou botar uma cadeira. Tem que ter uma cadeirinha aqui, né? Pra estudar. Tem mesa de criança que eu não sei onde tá. Lembra que no outro jogo eu fiquei... Demorei um tempinho pra achar. Ai, caraca. Que aí dava pra colocar ali no cantinho. Olha, esse coelho a gente não botou. Parece mais um burrinho de Shrek. Deixa eu escrever aqui infantil. Calma aí. Vamos em mesas, que às vezes tá. Mas eu acho que não tá. Tá assim ali, ó. Mesa infantil. Uma cadeira infantil. Todas. Infantil. Aqui. Não, eu quero a cadeira verde. Aqui. Vamos botar depois a azul. Eu dei trabalho, né? Eu poderia ter posto a outra já. Ai, calma aí. Pronto. Agora a gente pinta esse quarto com cores infantis. Que são... Azul. Vou pintar ele todo de azul. Eu só não sei se... Azul sonho. Ou azul real. Vamos botar azul sonho. Mais bonito. Eu tipo, quando eu falo todo, não é ele todo, tá? Só a parte dele. Aqui, assim, ó. Vai ser da avó. Então vai ser de outra cor. Aqui. 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 Vamos acender essa luz aqui. Casa velha, né? Dá pra ver porque a iluminação é onde? Ali na parede, né? Nem no teto. Eu sou acostumada com essas iluminações na parede, assim, do lado de fora de casa. De verdade. Vou ter que subir aqui pra pintar ali, é. Não sei. Se... Não. Pintar mesmo de azul. Eu já ia inventar uma moda aqui. Vou ver se eu pinto por dentro daquela parte ali de outra cor. Aqui, ó. Se eu pinto dentro da janela? De outra cor. Vou pegar mais tinta pra pintar embaixo, né? Que eu tinha esquecido que existe parede embaixo. Pronto. Cadê a tinta? Vem cá. Eles ainda estão em última posição. Vou esperar ansiosamente para que passem pra outra posição, porque eu preciso deles. Malu tá cheirando o guardanapo que eu comi pão com queijo e presunto. Porque ela adora presunto e queijo, né? Ela tá esperando um pão sair ali pra ela. Ela tá sentada aqui. Não sei se a gente pintou ali. Não, aqui, ó. Aqui eu não tinha pintado. Do outro lado também. Não. Então, aqui. Pronto. Pinto embaixo. Acho que eu vou comprar rosa. É, eu vou comprar rosa. Combina com a cama. Com a cama, não. Com a cama. Esse amaranto tá muito... Tchan. Rosa pastel. Deixa eu ver o... É, rosa pastel. Aqui. Ai, família. Que vocês não vão logo pra primeiro lugar, hein? Tô desesperada. Aqui. Eu não vou vender as tintas porque na outra casa eu vendi e depois eu precisei da tinta e já não tinha. Então, eu tive que gastar dinheiro de novo comprando a tinta. Não que isso seja problema pra gente nesse jogo, né? Mas mesmo assim é bom economizar. Então, aqui, economizaremos. E eu tô achando melhor fazer os quartos. Esse quarto, não sei por quê. De verdade, não sei. Ó, mas o quarto tá bonito. Aqui deva pra botar um quadro, né? Mas eu quero um... Laranja, rosa. Oxi. Acho que eu tô enfiando muita coisa já nesse quarto. Não acho? Eu acho que eu tô. Mas vamos deixar assim. Deixar a luz acesa. Vamos vir para esta sala aqui. Os móveis não estão velhos pra ser vendidos, né? Mas a gente vai vender porque a gente quer coisa nova aqui nessa casa. Então, vende isso aqui também. Acho que os porta-retratos, o quadro pode deixar. O sofá a gente vai comprar um sofasaço. Entendeu? Preço do mais alto. Ai, arrotei, gente. Sofá. Ah, Bianca, você só comprou esse sofá. Sim, gente. Eu só compro ele porque ele é o maior. E é maior. E ele é ótimo, sabe? Ah, eu só tô olhando aqui. Por quê? Eu quero... Deixa eu ver assim. Calma aí. Não sei nem o que eu tô falando mais. Esse sofá a gente vai botar no canto já. Não, não está no canto. Ele tá torto, né? É. Tá super torto. Aqui pra lá, assim, não dá. Quer ver? Eu acho que não dá pra botar ele virado assim. Não, porque não cabe. Tá certo agora. Tá. Ah, mamã, mamã. Eu quero botar na televisão. Só que essa sala não é muito propícia pra colocar essas coisas, sabe? Ó, televisão. Eu posso colocar uma suspensa na parede. Aí teria que ser nessa. Pode ser nessa, na verdade. Vou botar aqui a televisão. Suspensa. Super longe. Mas dá pra ver direito. Então, tá bom. O tapete já tem. O tapete, ele tá alongando a sala. Eu quero aquele armarinho. Esses armarinhos assim. Ou esse. Olha como é que fica bonito esse. Assim? Ah, ele é de parede. Então, ele não fica mais bonito. Ele já está feio. Detalhe. Cor branca. Já quero andar. Aia. Aqui, ó. Deixa com outra cara. Vamos olhar os armários que eles têm. Ai. Vitrine. Estante. Se tiver... Ai. Aia tem. Vira assim, querida. Assim, ó. Isso. Isso. Não sei. Eu tô com preconceito porque ela tá amarela. Quer dizer, a parede tá verde. Eu tô com um pouquinho de preconceito com essa casa. Vou colocar uns brinquedos aqui. Vamos ver se vai fazer alguma diferença. Casa de... Com criança tem brinquedo de tudo quanto é lugar, né? Então, aqui, ó. Botar um aqui. E o outro ali. Puff. Todos. Vou botar um puffzinho. Quais são as cores? Lilás, turquesa, laranja e verde. Então... Lá de cá a gente coloca um verde. E aqui a gente... Verde não, né, querida? Que eu falei verde e coloquei azul. Agora a gente vê a cor que vai pintar aqui. Qualquer coisa a gente muda depois. Acho que se pintar de branco vai ficar muito... Pintar de branco mesmo, sabia? Pintar de branco. Eu tava pensando em mudar, botar o sofá ali perto, mas... Calma aí, ainda tô vendo, eu não sei. Qualquer coisa a gente muda tudo de lugar aqui, hein? Se preparem. Pra cá. Coloca aqui, assim, o sofá, a televisão ali, entendeu? É isso que eu tô olhando. Eu acho que eu vou fazer assim. Só primeiro pintar aqui. Pra tirar essa dúvida. É porque eu não sei, eu sou burra, né? Eu não consigo pintar antes de... Colocar as coisas no lugar. Às vezes eu consigo, né, gente? Não é 100% das vezes que eu sou burra, assim. Vocês não têm que concordar comigo quando eu digo isso, né, Andy? Aqui, calma aí. Esse tapete eu achei bem bonito. Aqui. Daqui a pouco acaba essa tinta branca aqui, não rende nada. Fecha a porta. Acá. É, gente, eu acho que eu vou mudar mesmo, hein? Não tem sala de jantar, vocês repararam? A casa? Não tem. Não sei se a gente vai ter que colocar... Dar uma olhada, porque eu acho que vai ter que colocar assim. Acender a luz aqui? Vamos lá. Eu vou botar o sofá aqui. Então, você vem pra cá. Fica aí, que daqui a pouco a gente utiliza novamente. Aqui. Pega o brinquedo no chão. Vem, sofá. É bom que esconde isso aqui, pras crianças não se queimarem. Porque criança se queima com tudo, né? Então... Aqui. Ó. O sofá tá aqui. Então tem que ser... Assim. Gira, menina. Que você não quer girar. Eu, hein? Tô apertando pra girar no que. Tá fora da parede? Não. Mano, eu tô achando que tá torto isso. Esse chão, sabia? Calma aí. Esse chão tá me deixando doida. Nossa, mano. Esse chão tá me deixando muito tonta. Sério. Tá o brinquedo da criança. Vem cá. Eu ia deixar no meio do caminho, mas não tem... Nexo deixar no meio do caminho, né? Gente, a cozinha. Tem lugar pra cozinha aqui? Ou a gente fez um quarto onde seria a cozinha? Ah, não. Meu Deus. Ah, tá. Nossa. Eu dei uma de louca aqui, gente. Desculpa. Ai, desculpa. Perdão. Eu pensei que não tinha. Eu já ia ter um... Meu Deus, não ia ter a cozinha. A gente montou um quarto onde ia ter a cozinha. Pode ser ir à cozinha, no caso. Se eu colocar essa vitrina aqui, ela vai ficar em frente a... Ah, dane-se. Ali a gente coloca outro sofá. Eu acho. Né, Malu? O que você acha? Por que você tá torto, hein? Ah, tá. Porque isso aqui tá aqui. Então sai. Ah, não, 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 não. Tchau. Cadê as mesas? Vamos botar a mesinha de criança. Pra eles terem um espacinho pra brincar, né? Não? Aqui, ó. Coloca uma aqui e outra azul aqui. Olha lá. Já subiram, ladrão. Já subiram pra outra posição. Em terceiro lugar. Vou botar uma cadeira branca, não tem branca. Olha. Gostei. Eu queria colocar aqueles tapetinhos de criança. Que aqui no Brasil tem. Lá eu não sei se eles usam. Acho que eu vou mudar o piso. Vou botar um piso claro, gente. Eu tô muito... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Hã? Mudou? Cadê? Olha aqui. Tô querendo colocar... Acho que eu vou colocar carpete. O que que vocês acham? Vamos ver. Tá vendo. Vocês gostaram? Vou botar umas cortinas chamativas aqui. Quadro. Quadros coloridos, que eu sempre uso. Cortina. Verde, lilás claro, torquesa, seda vermelha. De criança, não. Flores douradas, não. Vamos colocar turquesa. Não, nem é esse. Tá, tem que ser esse aqui. Verde, magenta. Pior que ele é mais azul, né? Segurando aqui pra não espirrar. Turquesa, cianeto. Vamos colocar cianeto. Ah, mãe, Malu, desculpa. Aqui. Aqui. Ó, aqui eles já gostaram. Porque a gente botou coisa pra criança. Acho que aqui por enquanto tá bom. Vamos botar outro tapete aqui? Tapete. Tá, tá. Ei. Não sei mais falar. Eu gosto desse, mas não tem coisa, então não dá pra usar. Não, gente. Vamos colocar tapete, não. Porque já tá com tapete ali. Quer dizer, já está com tapete aqui na sala. Vai ficar meio ridículo. Não gostei muito, não. Porque não tá colorido. Mas vamos colorir, então, ali. Vamos pegar a tinta do quarto, que a gente usou, que a gente não vendeu, esse azul. E pintar essa parede aqui, ó. Só essa. Só essa aqui, ó. É azul bonito. Calma. Porque aí a família pode ver televisão e as crianças ficarem brincando. Pronto. Gostei. Vamos pro banheiro. Deixa eu ver. Tá bonito. Tudo bem? Tudo ótimo. Esse tapete aqui a gente vende. Vamos ver. Esse aqui tem vermelho? Tá. Tem que procurar aquele tapete ali. Às vezes pode ser esse aqui. Não. Esse também não é. Esse é da mesma largura? Parece que não. Calma aí. É esse aqui. Tapete largo vermelho. Torquesa. Verde. Tá. A gente pega ele vermelho mesmo. Então, vamos vender aqui? Primeiro. Pronto. Agora a gente põe o novo, né? Aquele tapete, ele tava morto. De velho. Igual essa prateleira aqui. Essa é a bancada também. Tá morta de velha. Prontinho. Fecha aqui, meu amor. Que a gente já usou você, então. Esse é o armário pra TV, Bianca. Não dá pra colocar aqui. Comandê estilosa. Cadê as plantinhas? Vamos colocar umas plantinhas. Hector, para de enfiar a unha nas minhas coisas, Hector. Vamos botar um sapateiro. Calma aí. Deixa eu com o detalhe lilás. É pra dar um diferenciado. Cortina vermelha aqui. Seda vermelha. Porque sim, Hector. O gato de vocês quer enfiar a unha na cadeira também? Porque, olha. O Hector é demais. Ele não sossega o rabinho de gato. Cadê? Ó, gente. Tem 37 minutos já. E a gente mal fez a parte de baixo da casa. Vamos fazer esse banheiro aqui logo? Colocar esse aqui. Aqui, pra desparafusar, pra colocar a torneira. Cara, com isso? Eu, hein. Quebrar minhas coisas. Vou montar aqui logo. Vai. Aqui. Gira aqui. Deixa eu ver. Fecha. O que mais tem que colocar aqui? Ah, chuveira. Que eles não tinham na casa, né? Então, agora eles terão chuveira aqui embaixo. Aqui. Ai, meu braço. Tô até dando uma olhada pra ver se o FPS tá caindo, porque... Quando vai mais transferências de um lado pro outro rápido, buga tudo, né? Aqui. Esse banheiro não tem ventilação, né? Dá pra ver. Aqui é? Ah, tá. Você quer ir aonde, Malu? A janela tá fechada, minha filha. Segue o seu rabinho de gata, vai. Aqui. Pra cá. Pra cá. Ai, meu Deus. O que é, Malu? O que é, Malu? Agora, que cor que a gente pinta aqui, gente? Vamos pintar de preto e branco mesmo? Botar no teto e na parede? Ai, esse aqui na parede e no chão tem ele também. Vamos lá. Espero colocar rápido. Vamos aí. Aqui. Espero colocar rápido, que fica bonito. Ai, eu rotei. Ai, gente, é. Roto pra caramba, né? Cara, eu acho que não vai dar pra usar esse vaso sanitário, não. Sabia? Ele é muito perto do box, cara. Tipo, minha visão, né? Eu acho que é muito perto. Abra essa porta aí. Olha aqui. Abrindo a porta. Eu não tenho que usar essa aqui, só. Fecha essa aqui. Eu, se fosse ele, usaria só essa aqui da minha esquerda. Esse aqui é super pequenininho, esse banheiro. Né? Ai, gente, eu vou fazer só essa parte aqui. Do banheiro e lá pra cima. Porque já tá 40 minutos o vídeo. E eu não tenho como fazer live desse jogo, gente. Porque a pessoa não assiste. Então, eu vi que a gente pediu. Ah, vou fazer o vídeo longo, faz live. Mas desse jogo, o pessoal não assiste. Infelizmente. É verdade. Não assistem. Né, Malu? Me deu uma ignorada ali, real, oficial. Nossa, gente. Sabe o que eu tava pensando aqui? Aquele quarto ali, que a gente colocou a cama da senhorinha, com a cama de criança. E a gente podia colocá-la no quarto com o bebê. Eu vou ver isso mais pra frente. Porque... Senão eu vou mudar tudo que eu já tô fazendo. Eu não tenho necessidade de mudar, entendeu? Aqui. Pra cá. Comprar outro. Comprar outro aqui. Tinha que ter como reutilizar o piso que a gente tá colocando na parede. Colocar ele no... No chão. Ia ser bem melhor. Que olha aqui agora. Vai ter que vender ele. Chufe. E comprar o de chão. Eu tenho que caçar aqui, né? Eu sei que tem ele, porque ontem a gente pegou ele de chão. Tem que só achar. Ó, viu? É esse aqui. Tá com outra imagem. Não entendi por quê. Ó como é que ficou bonito. Espelho. Batei um espelho aqui. Iluminação, né? Porque não tem. Tem preto. Ó, caraca. Como é que ilumina... Iluminou o papel. Negocinho do banheiro de papel higiênico. Isso aqui a gente pode colocar no... No banheiro também. Aqui. Porque eles penduram a cortina ali. A cortina não. A toalha. Oxi. Tá em sobrevivência. Ah não, em ter de banheiro. Equipamento de banheiro, rapá. Aqui a gente pode botar uma bancada. Um imóvel de cozinha. O que vocês acham? Assim, ó. Acho que tá. Este... Tapete. Tapetinho. Escolha as cores. Não. Vai deixar sem cor o banheiro, né? Tá. Deixar a laranja. Aqui. E outra aqui. Não, não dá. Então deixa só lá. Pronto. O FPS caiu. Gente, ó. Vou fazer isso aqui e os outros cômodos no próximo vídeo, tá? Então, se vocês assistiram até agora... Deixem o seu like aqui. Digitem tapete laranja. Hum... Deixa eu me espreguiçar. Ai, pronto. Ai, me espreguiçei. Fiquei com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.